Olá família, boa noite, bem-vindos ao canal de NoCéu, um vídeo muito importante, já tem algum tempo que eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, e porém não tinha tempo, mas eu consegui tirar um tempinho e separei algumas fontes e dados que eu vou apresentar para vocês agora no monitor sobre as mudanças climáticas, que eu chamo de aberrações no clima, para mim a mudança climática é um termo muito brando, então eu prefiro chamar de aberração climática mediante a agressividade dos eventos, realmente nosso planeta está mudando. Então sendo bem objetivo nesse vídeo, o que eu peço é que vocês deixem o joinha, que vocês deixem o like e que vocês compartilhem também, se for o caso, compartilhem para as autoridades, vereadores, prefeitos, enfim. Vou mostrar para vocês um relatório feito pelo PBMC, Painel Brasileiro de Mudança Climática, sobre como ficará a região sul e sudeste do Brasil e a região nordeste, à medida que o queima do planeta está mudando, como é que vai ficar as chuvas, as secas, já vou até aqui falar para vocês, o nordeste tem tendência a ficar mais seco do que já é, em compensação a região sul e sudeste do Brasil, no caso os sete estados, Rio de Janeiro, na região sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esses sete estados vão sofrer muito com as chuvas torrenciais com o passar dos anos. Então esse é o primeiro fator, vou mostrar para vocês um resumo, para não ficar um vídeo muito grande no monitor. Está ok? Então isso é algo científico. Outra coisa, vou mostrar para vocês também os gráficos. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas duvidando e até mesmo fazendo piada sobre o assunto. Ah, mas isso já sempre aconteceu aqui no Brasil, é normal, as anotações, as chuvas. E não é bem por aí, meus amigos, porque o clima, ou melhor dizendo, as chuvas, os eventos naturais, o nome já diz, né? Eventos naturais, isso sempre aconteceu. Porém, agora entramos em um patamar que os eventos estão piores e os dados estão mostrando isso. Eu vou mostrar uma série de gráficos aqui para vocês, está a verdade? É uma palestra que eu vou apresentar aqui para vocês, mas eu já resolvi antecipar. Então podemos esperar o quê? Mais chuvas, chuvas bem tensas na região sul-sudeste do Brasil, principalmente nas estações quentes, primavera e verão, até mesmo também sistemas de baixa pressão. Talvez possibilidade de ocorrer um outro furacão, mais igual o Catarina, em 2004. Isso pode acontecer também. A área é da Bahia para baixo, da Bahia até o Rio Grande do Sul. Essa área suscetiva a esse tipo de fenômeno poderá ocorrer, tá? Não é exagero da minha parte, isso pode acontecer. As chuvas, se o Nordeste ficar com o clima mais, mais, mais seco. Então o que acontece? Eu vou mostrar agora gráficos, principalmente de 2018 para cá, como subiu ali o número, por exemplo, de óbitos. Pessoas que perderam aí a vida vítima de desastres naturais. Eu vou mostrar também o gráfico do aquecimento, o gráfico do aumento dos furacões do Atlântico Norte. Enfim, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês de forma resumida. Então, por exemplo, para nós que moram aqui na região sudeste, temos que ficar aí alerta de que a P... Agora, não podemos evitar as mudanças, controlar o clima, não podemos impedir isso. Porém, eu vejo que as autoridades precisam de um grande planejamento. Como já estamos vendo o que está acontecendo no Hemisfério Norte, eu estou mostrando tudo isso aqui no canal de NoCéu, Eu estou mostrando no Instagram, diariamente, pessoas sendo resgatadas de helicópteros, de botes na China, em Eslovênia, sendo resgatadas. Então, o mesmo também tem que ser feito aqui. O Corpo de Bombeiros precisa ter estrutura, ser reforçado, defesa civil. Esses profissionais, esses heróis, se precisam. Todo apoio do Estado, esse tipo de coisa que precisa ser discutido. Então, tem que ser gasto, dinheiro, muros de contenção locais que já estão ameaçando a cair, a ter delizamento. É esse tipo de coisa que salva vidas. É realmente um grande planejamento. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que não é apenas uma impreensão ou achismo. É isso que eu quero deixar bem claro. Não é achismo e também uma impreensão. O meu trabalho se baseia, ainda mais se tratando do clima pessoal, se baseia em provas, que eu vou mostrar agora para vocês. Não é achismo, mas eu acho que está pior. Não. Vou mostrar para vocês agora são gráficos, sim. Realmente a coisa está bem complicada. Agora vamos para o monitor. Meus amigos, o que acontece? Por que que desde 2018, eu, Anderson, criador do canal JunoCéu, vem dizendo que as chuvas, elas vão ficar mais intensas em alguns locais e em outros vão acontecer seca? Por quê? Por que que eu acertei muitas coisas? Tudo que está acontecendo eu já tinha falado há vários anos atrás. Por causa disso aqui, o aquecimento planetário irá aumentar os níveis de umidade em algumas regiões, tornando-se locais mais propensos a tempestades. Por exemplo, as acas. O que acontece? Quando você, melhor dizendo, o ciclo da água, ele está sendo completamente alterado por conta do aquecimento. Por exemplo, temos uma, falando de uma forma bem liga para vocês entenderem, temos uma maior evaporação. O resultado, mais nuvens, mais precipitação, mais chuva. Falando de uma forma grossa. Então, alguns locais do planeta vão passar por secas extremas e outros locais, chuva excessiva, como o caso do sudeste e do sul do Brasil. Em contrabartida, em outras regiões, o clima pode se tornar mais árido, com uma menor incidência de chuva. Deixa eu acertar aqui meu cabo. Meu cabo HDMI. Pronto. O clima não é algo simples. Ele é um sistema complexo e também muito delicado, que facilmente entra em desequilíbrio. Quando ocorre essa descompensação, é difícil a retomada do controle. Isso é verdade. O clima é algo muito sensível e complexo. Mas, não é 100% de certeza saber como o planeta vai ficar. Na verdade, é uma incógnita. Mas, já dá para ter uma noção do que vai acontecer, das mudanças que vão ocorrer. Por isso, os modelos climáticos de mudança, os modelos de mudança climática, apesar de servirem como um alerta, não conseguem definir com precisão os locais e a intensidade das consequências dessa variação na temperatura terrestre. Não tem como prever, por exemplo, uma chuva de mil milímetros. Às vezes, não tem como prever. Às vezes, a meteorologia acredita que vai ser uma chuva de 500 milímetros e chove mil. Mais ou menos isso que o estudo quer dizer. E o que acontece? Esse estudo, mas esses estudos e modelos apresentam uma tendência para o aumento de catástrofes naturais. A mudança climática afeta as pessoas também em questões de alimentação, como aumento de chuvas ou períodos mais prolongados de estiagem. E as plantações se tornam menos produtivas. Então, temos a questão da alimentação também. Pois bem, o relatório organizado pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, PBMC, reuniu os principais dados científicos para fazer projeções de como o Brasil irá responder ao aumento das médias da temperatura. Agora, preste atenção no que eu vou ler. A mudança de maior impacto será uma alteração nos padrões de chuva. Padrões de chuva. As pesquisas mostram que no sul e no sudeste, regiões que sofrem com enchentes e deslizamentos, as chuvas ainda se tornarão mais fortes e mais frequentes. E já no nordeste do país, a tendência é a oposta. A região mais castigada pela seca enfrentará grande redução na quantidade de chuvas e as secas, que já são comuns, ficarão mais frequentes. Bem claro, peguei um resumo. Estou apresentando esse resumo para vocês. Então, quem mora no odeste brasileiro já sabe que a tendência, de acordo com os modelos, é ficar mais escasso. Na região sul e sudeste, a tendência é mais chuva. Acredito que a região centro-oeste do Brasil também... Ainda não sei dizer, não pesquisei sobre a região central do país. Vemos nesse gráfico o aumento da temperatura. Eu acredito nesse aumento. Desde 1880 até 2020, vemos aí, desde a época da Revolução Industrial, vemos um aumento bem exponencial do aumento da temperatura. Embora que eu não acredito que o CO2 seja também tão vilão assim. Mas é verdade, tem lógica. O planeta está aquecendo. Por exemplo, vemos aqui as tempestades tropicais no Atlântico Norte. Vemos aqui, desde 1860 até os anos 2000. Esse gráfico aqui mostra também um aumento desde 1940. Chegando nos anos 2000, um pico. Todas as tempestades tropicais aumentaram. Como os furacões e também os super furacões. Todas essas tempestades aumentaram no Atlântico Norte. Ou seja, ali é o oceano que fica entre os Estados Unidos e a Europa. Ali é o Atlântico Norte. No Caribe, por exemplo. Não só ali, mas no mundo todo. Então vemos nesse outro gráfico que mostra o aumento também de óbitos. Está nos últimos 10 anos. Por exemplo, de 2013 a 2022. Mas amigos, isso aqui você não vê em canal nenhum. Você só vê aqui nosso canal no céu. Então se alguém vim te questionar. Se os eventos eles te chamam de maluco, de louco. Se alguém está te chamando de fanático religioso. Ou de catastrofista. É só você mostrar esse vídeo para essa pessoa. Então vemos aqui que em 2019 para cá, houve um aumento muito acentuado no número de óbitos. De pessoas que morreram por conta das chuvas. Óbitos registrados por excesso de chuva. Então vemos aqui um pico muito alto em 2022. Então vemos 2018 de 2019 um pico muito alto. De acordo com esse gráfico da Confederação Nacional de Municípios. Ali do site 360. Muito bom esse gráfico. Vemos aqui. Também mostrando ali o aquecimento. Nesse outro gráfico. Vemos agora da própria NOA. Consegue observar o brasão da NOA aqui? Pois é. Uma agência que monitora os oceanos e a atmosfera. Também mostrando a temperatura de 1910 a 2021. Esse aumento aí. Muito elevado. Chegando até 1.80 Fahrenheit. Então como dizem os cientistas. Os oceanos estão aquecendo. Então o gráfico é o que mais tem. Então eu vou apresentar isso para vocês em live. Mortes por excesso de chuva no Brasil. Um outro gráfico. Confederação Nacional de Municípios. Está mostrando aí de 2019 em diante. Temos aqui um outro gráfico. Deve ser da faculdade. É, Universidade de Berkeley no Reino Unido. Também mostrando aí esse aquecimento. De 2000 em diante. Observe como que a comunidade científica eleva o gráfico lá para cima. Pois bem. Então é isso. Vamos nos preparar para essa primavera. Verão. E ficar atento. Enfim. Aqui no canal o Mata Cobra mostro. O pau mostra a cobra morta também. Acabei de mostrar no monitor. Para não ficar muito longo. Até mais. Até a próxima.